Música Este vídeo tem como objetivo apresentar o processo de revitalização de uma manifestação cultural do município de Ponta de Pedras. O Cordão do Jacundá é uma expressão cultural pontapedrense que nasceu na década de 1980, tendo sua última apresentação no ano de 1988, considerada então uma memória cultural. Há 35 anos atrás, o Cordão do Jacundá era apresentado nesta cidade, sob a coordenação de Manuel da Maiceno Tavares, popularmente conhecido como Seu Duca. Música Meu nome é José Roberto Tavares Cortado, mais conhecido como Cortinha, eu fui vigia do Jacundá, um dos entregantes. Olá, meu nome é José da Condição Ferreira, eu já participei do Cordão do Jacundá. Eu sou o João, conhecido como Rei de Matapi, apresentei este lindo Jacundá. Meu nome é Benedito Tavares, eu era um dos membros que dançava debaixo do Jacundá na época, né? Porque já tinha saído, era negócio de boi, pássaro, tudo isso já tinha saído. Inclusive, o senhor Duca, né, que fez o Jacundá, nunca tinha botado um peixe, né? Ele pegou e escolheu o peixe, né? E aí colou, né? A ideia de um senhor conhecido como Seu Duca, ele é brincante, né? Ele me convidou para participar. Me convidaram na época para dançar debaixo do Jacundá. Eu pensei que fosse tamanho dum boi, né? Que eu ficasse debaixo, escondido. Eu digo, é, vou ficar debaixo e ninguém vai me ver. Eu vou dançar, não tem problema nenhum, não vai me dar vergonha, né? Quando acaba, quando faltava praticamente uma semana para a gente começar a dançar mesmo, né? Nas casas. Aí que eles apresentaram Jacundá pequeno, de uns 30 centímetros, com uma coroazinha para colocar na cabeça. Aí, na hora eu falei que eu não ia sair, porque assim eu não ia sair e todo mundo ia me ver com vergonha, né? Olha que eu era pequeno, porque aí estava assim com vergonha, entendeu? Mas, deu tudo certo, a gente cansou, né? Assim mesmo, né? Os personagens. Minha personagem era pajé. Aí tem o pajé, tem o... Começo pelo amo. Aí do amo, que tinha o... Tem o guarda... Guarda-bosque. Guarda-bosque vem a fada. Depois da fada vem o... Tem o carrasco. Aí foi aí, olha, os personagens. Isso aí, eu já com o Dal, o Kattipu. Aí, como nessa época não tinha muitos participantes, né? Como a gente já participava outras coisas, de boi, boi e bombar, e nós éramos convidados, né? Tinha um Kattipu, que participava, tudo. Quantos integrantes, eu não sei quantos tinha. Eu sei que tinha índio, tinha pajé, tinha fada, tinha o carrasco, tinha o vigia, que era eu, né? No espetáculo, eu era o carrasco. O carrasco do Jacundá. Representava como o carrasco do Jacundá. Quando eu chegava para matar, aí a fada me pedia, dizia que não matasse o pescador. Ela pedia paz. O meu personagem, eu chegava pedindo emprego, eu era o vigia, pedindo emprego de vigia. Daí, chegava lá e dizia, patrão, o Danoel é meu patrão, né? Mas já chamando de patrão, né? Patrão, por favor, me dê um emprego. Que faz uma semana que eu não como nada. A minha barriga está só com uma asa de morcego. E cada casa que eu chegava, eu inventava uma coisa. A canção do vigia. É, cada personagem tem uma música. Daí, o meu era o vigia, né? Eu sou vigia desse lago. Canto satisfeito, mostrando o meu valor. Esse peixinho que eu domino, eu me moldo, Jacundá, que o patrão já me entregou. Eu sou vigia, canto satisfeito. Tenho o direito de mostrar o seu valor. Esse é o peixinho que eu domino, é o mimoso, Jacundá, que o patrão já me entregou. A canção do carrasco. Eu sou carrasco de maivalia, pescador comigo. Não desconfiar, se eu te pegar, tu não escapa, se duvidar, eu te meto a faca. O ponta de pedras, Jacundá, foi um sucesso. Até o delegado de ponta de pedras comprou ele. Levou de recortação. No ano de 2018, o referido cordão foi resgatado pela professora Socorro Lobo, em parceria com o músico Ari Barbosa e com Cris Lobo. Olá, sou a professora Socorro Lobo, moro no município de Ponta de Pedras e estou fazendo o resgate cultural do cordão do Jacundá. Como surgiu a ideia do resgate? A iniciativa do resgate do cordão do Jacundá, município de Ponta de Pedras, nasceu a partir da festa junina da escola. Eu pensei em resgatar, que já estava adormecida há mais de 35 anos, e aí nós fizemos o resgate, juntamente com os alunos, em 2018. Em 2018, surge o cordão do Jacundá, em parceria com o meu nobre amigo em memória, o professor Ari, a qual ajuda a criar as músicas, e a Cris Lobo, em parceria comigo, nós fizemos a readaptação do texto. E aí nasce, nesse período, o cordão do Jacundá. Sobre o projeto? A primeira apresentação foi na escola, nós fizemos em 2018, e depois ele veio ganhando espaço no município. E hoje nós estamos aí, com o cordão do Jacundá, nas ruas, se apresentando, e ganhamos uma parceria do teatro, dos personagens do Canoa de Pedra, e está sendo muito bom, porque o povo está gostando. Músicas e ritmos Foram resgatadas E outras foram criadas por mim e o professor Ari. Os ritmos escolhidos foram os nossos ritmos regionais, era aqui de ponta de pedras, que era usado nos bois da região. Outros ritmos foram o ritmo de carimbó, também é um ritmo marajoara. Nós usamos esse ritmo para trazer mais, também para resgatar o que nós já temos, para continuar, e também para trazer mais alegria, mais diversão nas apresentações. Roteiro e personagens O roteiro das apresentações foi baseado na nossa cultura local. Como, por exemplo, o dono do lago, ele é uma pessoa que convive na zona rural, e que tem o peixe, o peixe Jacundá, que é um peixe aqui da nossa região, e que também há uma preocupação de não perder o peixe, e para isso ele precisa viajar para receber o seguro dele, que é algo também típico aqui do nosso município. Nós nos deslocarmos de ponta de pedras para Belém, para fazermos algo referente a algo pessoal, e a partir daí há uma história que traz diversão, o cúmico, para que o povo também possa interagir através dessa história que é contada, onde apresenta vários personagens, uns já existiam na primeira versão do Jacundá, e o outro nós fomos inseridos, inserindo de acordo com a história que foi sendo resgatada. Instrumentos musicais utilizados Os instrumentos utilizados na apresentação eram os instrumentos regionais, instrumentos marajoara, alguns são maracá, a caixa, os tambor, os instrumentos de sopro. Então, esses instrumentos, eles davam a harmonia e o ritmo para que as pessoas que estão apresentando, eles se sintam bem animados para que o povo possa interagir. Por que a escolha do Jacundá? Eu escolhi resgatar o Jacundá devido às muitas histórias que eu ouvi a minha mãe contar. Ela estava contando que em Ponta de Pedras, aqui em Ponta de Pedras, tinham muitos cordões, inclusive no Jacundá, eu ouvia na Conta. Então, sempre eu tive vontade. Nasceu, né, dentro do meu coração, dentro da vontade de fazer o resgate cultural. A minha mãe falava assim que tinha o boi, tinha pássaros que vinham daí de fora, de Santana, de tartarugueiro, tinha até os bois que vinham para a cidade. E aí, eu me interessei pelo Jacundá. Por ser algo assim que, hoje, na nossa atualidade, seria uma novidade para os jovens, para os adolescentes, e até mesmo um resgate, como eu fiz, para quem já tinha, há muitos anos atrás, participado do cordão do Jacundá. Quando eu pensei no Jacundá, tinha que ser um peixe, né, da nossa região. E aí, eu fui procurar uma pessoa do município, talentoso, e encontrei o professor de Nelson. Então, o professor de Nelson, ele fez o primeiro Jacundá que se encontra na escola Aureliana Monteiro. Esse daqui, já foi o segundo. O primeiro Jacundá, ele era bem menor. E quem era o Jacundá era uma criança, na época. Hoje, o Jacundá, ele é apresentado por uma jovem. Então, esse Jacundá aqui, ele foi feito pelo professor Ednélcio Castro. Ele é o pesquisador, historiador. E assim, as danças do Jacundá, elas se tornaram cada vez uma dança cheia de harmonia, com muito ritmo harmônico, e, desse jeito, está aqui o lindo Jacundá, brilhoso. Meu nome é Ednélcio Martins de Castro. Foi eu que me confeccionei esse Jacundá. E, a pedido da professora Socorro Louro, que tinha programado um evento para a escola Aureliana Monteiro. E o primeiro Jacundá que foi confeccionado foi ainda em 2018. Como ela precisava de um peixe mais, que apresentasse um volume maior, eu confeccionei esse aqui, já em 2021. E esse trabalho aqui, ele é feito com a raiz do Mututi. Mututi é uma árvore típica aqui da região amazônica, que produz uma sapopema, que a gente chama sapopema, que, na verdade, é a raiz da árvore. E essa sapopema é um pouco larga. E ela é bem leve e fácil de cortar, de trabalhar e de organizar as formas daquilo que você quer fazer. Portanto, o Jacundá, ele foi feito da raiz desta árvore, do Mututi. E, para que ele pudesse se completar, eu também fiz a pintura de acordo com aquilo que é, na verdade, mais ou menos as características das cores do Jacundá. E esse processo é um tanto quanto trabalhoso, mas, acima de tudo, ele é prazeroso, porque você sabe que, de uma forma ou de outra, a sua arte vai ser utilizada para eventos e, acima de tudo, para a manifestação cultural do nosso povo quanto a pedreira. Então, esse aqui é o Jacundá. O Jacundá, ele é um peixe do mato, né? No interior, nós chamamos o peixe do mato e o peixe do rio. Então, o peixe do mato é aquele peixe que dá nos igarapés, nos poços, no grato, né? E ele é um peixe, portanto, do mato, por ser característicos dos igarapés, né? Até posso dizer que o Jacundá, ele fica no poço do igarapé e se aloja em buracos cavados na ribanceira desse igarapé. Apoiadores. Então, as primeiras pessoas que acreditaram, né, no projeto, que hoje é real, que seguraram na minha mão, que disseram, ó, professora, vamos fazer, foi o Pedro Arlei, inclusive saiu, né, saiu como vigia do lago, ele fez a apresentação no ano de 2018 como vigia do lago, o Biratã, o Ari, o professor Ari, que já não está entre nós, o Yuri, os pais dos alunos que deram todo o incentivo, e levavam os alunos para o ensaio na época. Foi essas as primeiras pessoas que, o professor Ed Nelson. O enredo. O cordão do Jacundá narra a história de um dono de lago que precisa viajar até o município de Belém para receber o seu seguro defeso. então, contrata um vigia para reparar seu tão amado peixe, pois o mesmo tem medo que alguém o roube. O peixe é roubado e então começa a saga dos dois para resgatar o Jacundá. Meu velho, eu quero comer uma coisa diferente hoje. Comer o que, senhor? Eu quero comer, mulher engraçada. Eu quero comer um peixe. Peixe? Um peixe. E onde é que eu vou arrumar peixe para ti? Ah, lembrei. Tem um lago logo ali e tem um homem que sempre viva se gabando de um peixe. Bora lá olhar? Bora lá, mas se tiver Matupiri vai ser Matupiri mesmo. O mais desejado, o mais querido, o mais bonito, esse é o meu Jacundá. Esse é o meu querido Jacundá. Com o qual eu tenho o maior carinho por ele. E como eu vou ter que viajar para receber meu seguro, eu vou ter que deixar na mão de alguém. Por isso eu vou contratar o Tonhão. Para cuidar do meu Jacundá, do meu sozó. Pronto. O patrão viajou e deixou aqui cuidando desse peixe aqui. Para quem que eu fui fazer isso? Ninguém vai roubar isso aí, rapaz. Eu vou é dar um cochilo por aqui para ver se... Meu velho. Aqui, meu velho. Espírito, tamanho daquele Jacundá, meu velho. Manda de bonita. Bora pescar, meu velho. espera, mulher desgraçada. Mas esse infeliz está dormindo. Manoel ali que ia ficar vigiando o meu peixe. Ei, Tonhão. Ei, Tonhão. Cadê meu peixe, rapaz? Cadê meu peixe? Patrão, Carlos. Seu safado. Marva, patrão. Safado, velho. Eu falei que isso era perigoso. Nós somos o portão do Jacundá. Eu já assisti várias vezes esse espetáculo porque, na verdade, é um espetáculo, uma coisa que dá gosto de se ver, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.